Na data de ontem, por volta das 19h, nós atendemos uma solicitação de descumprimento de medida protetiva, em que a filha entrou em contato com a guarda municipal, que a sua mãe estaria descumprindo essa medida de proteção. No local, nós conseguimos verificar que a pessoa estava mesmo lá no portão da casa da solicitante e encaminhamos ela para a 22ª subdivisão, sendo esta encaminhada então para a carceragem de Rolândia por crime do artigo 24A da Lei Maria da Penha, que é o descumprimento de medida protetiva. Lembrando que descumprimento de medida é crime, e será encaminhado sim, e será preso sim. E lembrando também que a pessoa que descumpre a medida protetiva, ela está cometendo um novo crime, que além do crime de violência doméstica, que já está respondendo, ela vai responder também a esse crime de descumprimento de violência, de descumprimento de medida nos termos do artigo 24A da Lei Maria da Penha.